Como é tradição, o Brasil foi o primeiro a discursar na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira. O presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento menos brando do que o esperado e afirmou que o seu governo é contrário ao passaporte sanitário, mas apoia os esforços de vacinação contra a Covid-19. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label. Não entendemos por que muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. Bolsonaro informou que distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam pelo menos a primeira dose. O chefe de Estado garantiu que até novembro, todos que escolherem ser vacinados no Brasil serão atendidos. Muito criticado por sua gestão da pandemia, que já matou mais de 590 mil pessoas no Brasil, Bolsonaro disse que será o último dos brasileiros a se vacinar. Em seu discurso, apresentou a imagem de um Brasil sem corrupção e com a credibilidade recuperada e com a melhor política ambiental. Antecipamos de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. O presidente disse que o desmatamento na Amazônia caiu 32% em agosto, na comparação com o mesmo período do ano passado. Bolsonaro e sua comitiva chegaram na manhã de hoje no aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília.